Bom dia, Manuela. Bom dia pra você de casa que tá assistindo o Goiás no ar. Manuela, esse homem foi preso no dia 7 de janeiro. O nome dele é Edivaldo de Andrade Santos. E isso aconteceu em Caldas Novas. Ele disse que estava em casa quando recebeu ali os policiais que já chegaram, né, com muita truculência. Isso segundo o que ele mesmo relatou pra nossa equipe. De que ele já foi sendo levado para o camburão. Sequer deram a ele uma chance de conversar, de se explicar. Ele nem sabia de fato por que estava sendo preso. Só soube disso já quando estava no presídio. E aí recebeu a visita ali do advogado dele que explicou o que estava acontecendo. Ele estava sendo um homem procurado pelo crime de tráfico de drogas que tinha ocorrido entre os meses de fevereiro e julho de 2021 na cidade de Rui Barbosa, município da Bahia, do estado da Bahia. Só que, segundo até o próprio Edivaldo alegou, ele já tinha mais de 7 anos que ele não ia até Rui Barbosa, que é a cidade de origem dele, mas tinha mais de 7 anos que ele não ia lá nessa cidade, não visitava, não estava lá, estava sempre em Caldas Novas, trabalhando, né, com a família dele. E aí ele conta também que durante o tempo em que ele esteve preso, né, a defesa dele demorou conseguir, não, demorou muito tempo para conseguir, né, ter a soltura dele, mesmo provando que ele tinha cartão de ponto, mesmo provando que ele estava em Caldas Novas, que ele não tinha ido a Rui Barbosa, enfim, com várias provas e eles ainda tiveram várias dificuldades para poder ter ali a soltura, mesmo apresentando tudo isso ao judiciário. Então, foi preso injustamente e aí, no final das contas, o que aconteceu? Que ele, ali nos autos, né, o advogado viu que o nome do homem procurado pela polícia realmente era ali que estava, né, Edivaldo de Andrade Santos, da origem de Rui Barbosa e tudo mais. Mas, nos autos da polícia, tinha escrito um apelido. E esse apelido nunca tinha sido usado pelo Edivaldo, e sim por um irmão dele. E foi aí que teve a confusão. Agora, né, a defesa, inclusive, do Edivaldo acredita que foi um erro na investigação. Eles vão entrar contra o estado da Bahia e a gente tem uma entrevista que foi gravada com o Edivaldo. Vamos ver. Quando eu abri o portão, eles já me abordaram, gritando, falando que eu era uma pessoa perigosa e praticava e não sei o quê, e tanta coisa que eu fiquei tão assustado que eu fiquei em pânico, né, com a arma na minha cara, e já me algemou, já me jogou no carro, já me levou para a delegacia e me jogou no presídio, né. Até então, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não consigo nem dormir. A noite passada, eu não dormi a noite, nem um pouco. E estou aqui. Quando passa tudo, vocês conversando e as coisas passando na minha cabeça. Eu lembrando das humilhações que eu passei lá, não tinha problema de pressão. E agora eu estou com uma pressão alta. Teve que tomar remédio. Muito complicada, né, ele mesmo alega que não tinha nenhum tipo de problema de saúde, que conseguia dormir tranquilamente, que agora não está conseguindo isso, né. Ele foi solto no dia 21 de janeiro. E aí, vamos voltando aqui a esse assunto, o Edivaldo até chora, né, quando conta tudo que ele já passou, tudo que ele passou nesse presídio e agora fica essa questão que eles vão entrar contra o Estado da Bahia, porque segundo a defesa, o erro está na investigação. Manuela.